Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Especial Mais uma vez falando sobre o encadernado do DC Renascimento Dessa vez com Supergirl do Steve Orlando Já vou adiantar que eu achei uma história divertida Mais uma vez, eu não sou o público-alvo Mas é uma história que, se encontrar o seu público Ela tem um potencial bem interessante Ela reúne as edições Utaim do Rebirth número 1 Supergirl Rebirth 1 E as edições mensais de 1 a 6 Contando basicamente o primeiro arco da personagem Antes de falar sobre essa Supergirl Eu acho que vale a pena fazer um breve resumo De quem é a Supergirl Ela é uma personagem que foi criada Ainda nos anos 50 E ela teve várias versões no período pré-crise Nas Infinitas Terras Até que a principal versão dela morre com a crise Isso nos anos 80, 1985, 86, se não me engano No período pós-crise A Supergirl passou por percalços bem complexos Primeiro ela surgiu como um chicletão Como as pessoas costumam falar De um universo compacto Onde o Lex Luthor era um herói Saiu a Supergirl de Proto-Matéria Ela não era necessariamente Supergirl A Supermoça que a gente conhece Não era a Cara A Cara Azuarel Mas ela Inspirada no próprio Superman Em algumas outras Em alguns outros elementos Ela acabou assumindo essa personalidade Quando veio para o universo Para o universo principal da DC Tinha poderes de metamorfo e tal Teve por um período Ela acabou se apaixonando pelo Lex Luthor E era um Lex Luthor vilão na época E basicamente era uma A guarda-costas do Lex Luthor Lá para meados dos anos 90 Em determinado momento Ela está investigando Ela se depara com um assassinato Uma garota que treinava o Lex Descobriu algumas coisas Erradas do personagem Ele mandou matar Essa garota E aí a Supergirl se mesclou Usou o poder Para salvar a garota Ela mesclou a Proto-Matéria dela A essa A essa personagem E ela se transformou em uma nova Supergirl Que foi Foi escrita Pelo Peter David Teve umas 60 60 e poucas edições E era uma Supergirl que eu gostava O design dela Foi usado no desenho da Liga da Justiça Sem Limites Aquela que ela usava uma roupa Uma blusa branca e tal Mas nos anos 2000 O Jeff Loeb Ele quis acabar com essa Supergirl E trazer a Supergirl A Cara Zor-El De volta Então Ele fez um Uma Uma série de histórias Dentro da mensal do Superman e Batman Eu não gosto do Jeff Loeb E não gostei dessa Dessa versão que ele trouxe Mas era uma cara Uma Supergirl Adolescente Completamente revoltada Chatinha De certa forma Bem irritante Que com o passar do tempo Ela foi Amenizando essa Essa Linha revoltada Que ela tinha E aceitando um pouco mais A parte super-heróica e tal Até que surgiu nos 1952 Essa Evolução da personagem Foi apagada E trouxeram uma Supergirl Uma nova Supergirl Ainda Seria uma nova Cara Zor-El Que veio pra Terra depois de Era pra ter vindo antes do Como adolescente Ela foi enviada Ela era mais velha que o Que o Superman Mas ela chegou mais tarde E tal Mesma O plot básico É o mesmo Só que ela chega aqui Adolescente Quando o Clark Já tá adulto E aí Trabalha-se Durante Todos os Novos 52 Uma personagem Que não consegue Se inserir É uma Imigrante Ilegal Que seria Uma forma interessante De se trabalhar Mas simplesmente Fica batendo na tecla Durante todas as edições Que ela é uma personagem Que não pertence Aquele mundo Então ela resiste muito A se adaptar à Terra Até um certo momento Ela se transforma na Ela Ela tem muita raiva dentro de si E se transforma numa lanterna vermelha E acaba indo para o espaço Vem ajudar o Clark Quente Em alguns Em alguns momentos Principalmente na saga Onde um Um clone do Superman Do passado Veio para o futuro Que é uma saga lá Já no final Dos Novos 52 E Culmina na morte Na morte Do Superman Dos Novos 52 E a cara Acabou perdendo os poderes Aqui nessa história A gente tem Encontra A Supergirl Fazendo uma Aliança Com O departamento De operações De operações Extraterrenas O DOA Para recuperar os poderes Sendo lançados Uma experiência Logo nas primeiras páginas A gente tem uma experiência Onde ela é lançada Para o sol Para recuperar os poderes Isso funciona Tem que funcionar Senão a gente não teria A história da Supergirl E Junto a isso A gente tem também Uma Uma Retomada Da Da cidade Da cara Que é a Argo City O primeiro arco A primeira história Na verdade Que é o Taim do Rebirth A Supergirl Vai recuperar os poderes E vai enfrentar Um Carinha de Argo City Que foi Lançado Para a Zona Fantasma Porque ele Estava infectado Pela Kriptonita Vermelha Logo depois da explosão Argo City Foi uma das cidades Que sobreviveu A explosão De Kripton E aí O motor De propulsão Para a nave Que levava o Supergirl Para o sol Utilizava a tecnologia Da Zona Fantasma E ocorreu algum erro Que abriu um portal Esse personagem Acabou escapando O personagem Esse Kriptoniano Ele vem completamente perdido E ele vem à noite Noite de lua cheia A Kriptonita Vermelha No caso Ela causa uma transformação Que transforma o Kriptoniano Num lobisomem E aí A Supergirl Recupera os poderes E volta Para salvar o dia Num arco seguinte Ela vai enfrentar O pai dela Que é o Supercyborg Nesse caso Dos 952 O Supercyborg É o pai da Cara Que está trazendo Toda a Argo City Tecnologicamente modificada Com os Kriptonianos Que tinham morrido Eles foram Ressuscitados Mecanicamente Agora Esses Kriptonianos Precisam sugar A alma dos humanos Para Se reabastecer E virar Não virar humano Mas ter Se transformar novamente Em seres Sencientes É uma história Que mistura Zumbis Zumbis do espaço Com o Supercyborg Robôs Invasão alienígena Pode ser uma Saladona Bizarra Mas é uma história Eu achei a história interessante Achei a história divertida Eu acho que o grande lance Na verdade É a apresentação E a transformação Dessa Dessa Supergirl Dos 952 Para uma nova Supergirl Que é um Não é necessariamente O renascimento Retomando aquela Supergirl Pré Flashpoint Ou pré-Cris Nas infinitas terras Mas é uma Supergirl Muito parecida Muito pautada Na série Da Warner Então Ela está trabalhando Para o departamento De operações Extraterrenas Ela está Ela está Em National City Ela vai começar A trabalhar Para a Cat Grant Que é Ela tem a Catco Mídia Mundial É uma empresa Que estava sendo criada Junto com Clark Kent Ainda durante As revistas do Superman Nos 952 Então São vários elementos Aqui a invasão Dos Kriptonianos Mecanicamente Ressuscitados Na Na Terra É uma história Que vai misturar Essa Vários elementos De ação E aventura Com O O plot Ou pelo menos O cenário Da Da Supergirl Dos novos Do Do seriado É uma história Que eu achei bem Bem interessante Principalmente Para essa ligação Eu não gostei muito Dos desenhos Mas depois Eu acabei me acostumando Os desenhos São da Manuela Lupaquino Aqui no No Taim Inicial Que é um desenho Bem bonito É Que eu achei bem Bem legal mesmo Mas a série Mensal Ela tem Esses desenhos Mais cartunizados Do Brian Shing Um desenho Que na verdade Eu acho que Abusa Das Dos ângulos Retos E isso Atrapalha um pouco Porém Ele consegue fazer Uma Uma coisa bizarra É Que me chamou Muita atenção Reparem nos pais Da Os pais adotivos Da Supergirl Que são Os mesmos pais Do Da série Da 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 Warner E o O pai Em especial Ele Lembra muito Embora com esses traços Quadrados Ele lembra muito O ex-Superman Duas aventuras De Louise Clark Que é o Jim Ken Que é o pai Da Supergirl Nesse seriado Da Warner Eu achei bem interessante Essa Como ele conseguiu Mesmo com esse Traço Completamente Estilizado Representar o Jim Ken No traço Estilizado dele Mas enfim Ele tem uma narrativa Boas Ótima Ótimas não sei Mas pelo menos Boas cenas de ação E estratégias Para Desenvolver Cenas de ação Bem interessantes Então Enfim Essa história Esse encadernado Supergirl Ele Ele é uma história Interessante Eu acho que o Steve Orlando Faz uma boa Um bom desenvolvimento De personagem E ele traz um personagem Que me agrada Muito mais Do que a Supergirl Dos últimos Dos últimos 5 anos De 1952 Dos últimos 10 15 anos De Jeff Logue Então me agrada Porém Eu não sou o público alvo Eu acho que o público alvo Dessa Supergirl É o pessoal que assiste São as garotas Que assistem Supergirl Na Warner E É uma história bem feita Para esse público Ela acaba sendo Um pouco Simplista demais Embora Eu acho que ela tem Um roteiro Melhor resolvido Até do que a Batgirl Que ainda é mais simples Do que Do que Supergirl Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me falem O que vocês acharam Dessa Supergirl Das outras Supergirls Que tiveram Que a gente Acompanhou nos últimos 50 anos E da Supergirl do seriado E a gente vai conversando Nos comentários Então Valeu E bons quadrinhos